Os mais representativos nomes nas montarias em turos adentraram a Arena do Parque do Peão em meio ao grande público que o saudaram na noite em que marcou a abertura do Barretos International Rodeio. E entre eles estavam os consagrados Guilherme Marche, campeão mundial em 2008 e o tricampeão mundial da PBR, Silvano Alves, vencedor em 2011, 2012 e 2014. Nas arquibancadas, o destaque foi a presença maciça dos amantes do rodeio que entre barretenses e turistas de várias cidades do Brasil formavam um só povo com um pensamento voltado para o sucesso daqueles que na Arena arrisca a vida para proporcionar espetáculo. E a noite desta quinta-feira marcou a abertura da mais famosa competição em turos o Barretos Internet no Rodeio e o público que compareceu no Parque do Peão foi bastante grande. O Barretos Internet no Rodeio promete muitas emoções até o dia 27 de agosto quando o vencedor será conhecido aqui no estádio do Parque do Peão. Barretos traz nomes de pesos para esta disputa e até a competição final a expectativa é de que muitos desses peões terão condições reais de sair daqui com o título de grande campeão. São 25 edições do Barretos Internet no Rodeio e quem conhece muito bem a trajetória desta história é o jornalista e diretor de Os Independentes, o Wilson Franco de Brito, que foi o responsável pela vinda do Internet no Rodeio para a cidade de Barretos há algumas décadas atrás. Realmente, como bom repórter que você se laçou, o independente que foi realmente a primeira vez nos Estados Unidos conversar com os peões americanos, quando estivemos lá, ninguém tinha ideia, primeiro, que onde era o Brasil, segundo, que no Brasil existisse o Rodeio e terceiro, que é Barretos ainda, onde é Barretos? De repente, nós mostramos as fotos, já há 20 anos atrás, já era grandiosa a festa e esse pessoal ficou entusiasmado e nós trouxemos, em 94, o primeiro Rodeio Internacional. Vieram 26, uma comitiva de 26 pessoas, entre peões, esposas e dirigentes. A PBR tinha sido criada naquela época e hoje você vê esse sucesso que é há tantos anos. Então, nós estamos iniciando hoje o Barretos International Road, já é uma tradição, já praticamente, que eu tenho a honra de ter trabalhado junto com o então presidente Maury Abut. Atingindo um patamar elevadíssimo em todos os sentidos, o Barretos International Rodeio apresenta, nos dias atuais, números consideráveis. E como isso foi possível ao longo deste período, também foi explicado por Wilson Franco de Brito em sua opinião. O que tornou possível foi a categoria e a qualidade dos peões brasileiros, creio eu, sabe, ao irem nesse intercâmbio, Estados Unidos-Brasil, Barretos, Barretos-Estados Unidos, e nós temos lá, hoje, os melhores peões da PBR ou da PRCA são brasileiros. Então, essa ascensão deu-se principalmente por conta da qualidade dos peões brasileiros, que chegaram e mostraram a qualidade e foram campeões. O Adriano Moraes, tricampeão, e outros, os atuais, que ocupam espaços na mídia e no mundo do rodeio de uma forma muito forte. E isso, evidentemente, faz um intercâmbio forte entre os dois países. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.